Eu não posso beber nada Quer dizer que vai ser gata toda, né? Bota a rata Já tá, mano Já tá sabendo Já tá Não Ai, gente, como eu me racha? O bom de zoar emo É que eles falam não paparazzi não E só Vão dar vários vídeos Porque eu parei no meio Porque eu falei Ah, não vou ficar gastando memória com aquilo Ai, chega É que eu tenho...